Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante da necessidade da oração, Jesus conta aquela parábola da viúvinha que insiste com o juiz iníaco que ela precisa que alguém lhe faça justiça, mas por que é que nós realmente precisamos rezar? Veja, na teoria, a maior parte dos cristãos até, porque está lá na Escritura, diz orai sem cessar, rezar insistentemente, a gente até aceita essa coisa de que eu preciso rezar e que é bom, mas, na prática, nós não estamos convencidos da necessidade vital para a nossa salvação de que nós precisamos rezar. Santo Afonso Maria de Ligório, no seu famoso livro sobre a oração, resume essa necessidade vital da oração, dizendo assim, quem reza se salva e quem não reza se perde no inferno. E esta, diz ele, é a maior tragédia, o maior arrependimento das almas que estão condenadas ao inferno, lá no inferno elas enxergam que teria bastado rezar para que elas se salvassem, mas agora elas já não podem mais. Então, por que esta necessidade vital, imperiosa para que nós sejamos salvos de rezar? Bom, teologicamente o que acontece é o seguinte, nós não somos pelagianos, o pelagianismo é uma heresia que diz que Jesus deu exemplo, nós só precisamos seguir esse exemplo e basta, nós temos em nós mesmos força para vencer o pecado, força para nos salvarmos, força para sermos santos, Pelagio era um monge muito virtuoso e achava que as pessoas somente com força e vontade chegavam à virtude. Santo Agostinho, que viveu 32 anos como escravo do pecado, não podia concordar com Pelagio, Pelagio, Ele via, Ele fez nele mesmo essa experiência que eu acho que é a experiência da maior parte das pessoas que param honestamente para analisar o seu coração, a gente olha e diz, meu Deus, se não for a tua graça eu estou perdido, se não for a tua misericórdia eu estou perdido. Então, por que nós precisamos rezar? Nós precisamos rezar porque nós precisamos da graça atual, ou seja, você se confessa, se mantém em estado de graça, só que o carrinho está lá bonitinho, zerado, foi para manutenção, na concessionária, mas ele não anda ainda. Para ele andar, para o carro conseguir realmente se locomover, você precisa de uma graça atual, ou seja, precisa de uma ignição, precisa de uma ação que faça a coisa ir para o movimento e o que faz isso na nossa vida de oração, na nossa vida espiritual é a oração. Então, veja só, você, lavado dos seus pecados através do batismo ou da confissão, ainda não é capaz de vencer o pecado, você já está livre da culpa do pecado, mas agora para que você vença o pecado no dia a dia, para que você viva a virtude, cresça na fé, na esperança e na caridade, você precisa ser um mendigo da graça de Deus como a viúva que insistentemente, constantemente, humildemente, você, veja, não precisa ser um grande místico, não precisa ter arroubos espirituais, você precisa ter uma vida de oração de quem na humildade diz, Senhor, faze-me justiça, ou seja, Senhor, dai-me a santidade, dai-me aquela graça que é a única que é capaz de transformar um pecador como eu em justo, em santo, a vossa infinita misericórdia. Então, rezemos, clamemos dia e noite, o Senhor fará justiça, ou seja, nos dará a santidade, é o que Ele quer, mas Ele está esperando a nossa oração. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.